Essa é a pasta de carvão mais pedida da internet, brilho e espuma garantido e se você quer aprender a fazer não pula o vídeo E um bora para a receita, aí eu já ralei uma barra de sabão glicerinato, estou usando o neutro Em seguida vou adicionar um litro de água em temperatura ambiente e duas colheres de sopa de açúcar minha gente Dei uma boa misturada e bora reservar Aí eu peguei dois pedaços de carvão, tem que ser carvão viu? E agora vamos amassar aí todo esse carvão, eu vi que estava vazando ali, vou colocar mais uma sacolinha e um bora bater Depois é só você pegar uma peneirinha, peneirar já em cima daquela misturinha de sabão que a gente fez Depois de ter peneirado, dar uma boa misturada e levar ao fogo até esse sabão dissolver por completo Depois de tudo dissolvido e ficar assim ó, vamos adicionar uma colher de sopa de bicarbonato Colocando aos poucos e mexendo sem parar Nessa hora mexa muito rápido porque o bicarbonato vai deixar sua pasta bem dura, tá? Agora aí é só passar para uma vasilha, esperar de 1 a 2 horas e olha que perfeita que essa pasta ficou Já vamos aqui fazendo o teste de espuma e de brilho, vocês viram que minha panela estava bem marcada de água fervida Gente, a espuma dela simplesmente é maravilhosa E o resultado E o resultado